Aprovada a redação final. O projeto da lei Menino Bernardo, aprovada no Senado, ainda precisa da assinatura da presidente Dilma Rousseff para entrar em vigor. Mas já tem pai preocupado. Primeiro precisa saber direitinho o que é, como vai ser aplicada, né? Porque uma coisa é palmada, outra coisa é maus tratos. Uma pequena correção o filho tem que ter, o pai tem que saber impor limites na criança. A criança não pode crescer pensando que pode fazer tudo. Como é que uma mãe vai ser punida porque dá uma palmada no filho? Qual é a mãe que não dá uma palmada no filho? A lei Menino Bernardo proíbe castigos físicos, tratamento cruel ou degradante contra crianças e adolescentes. Pela polêmica que causa entre os pais, já dá pra ver que vai exigir uma mudança de cultura na educação dos filhos. Um adulto, ele dá uma palmada numa criança, a força é desproporcional a essa criança. Independente da idade, ainda é mais desproporcional ainda. E isso deixa marcas no presente e no futuro. No futuro essa criança possa ter um problema psicológico, essa criança possa, ou mesmo no presente, ter que fazer um tratamento psicológico. Ou essa criança fica ansiosa, ela fica tímida, ela fica temerosa. As denúncias devem ser feitas ao Conselho Tutelar, que já está em quase todos os municípios. Mas ainda não há um conselho para cada 100 mil habitantes, como determina a legislação dos direitos da criança e do adolescente. Os governantes têm que repensar a necessidade de aumentar ou não o Conselho Tutelar. O pai ou o responsável que bater no filho não vai ser preso. Agressores e vítimas serão encaminhados a tratamento psicológico e a programas de orientação. Esta psicóloga diz que é possível impor limites às crianças sem palmada. O grande possibilitador é o diálogo. Ele que vai fazer com que a gente acesse o outro com afetividade, com carinho, olhando no olho. Conversar, em vez de bater, é o que fazem os pais que defendem a lei. Eu sou a favor da lei, porque eu acho que evita qualquer tipo de agressão, é ótimo. A violência gera mais violência, né? E o amor não quer demais, assim, o amor, quanto mais amor você dá à criança, com mais segurança ela cresce.